Olá, boa noite! Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, daqui a pouco a gente, Ari, Ariuel, é a Ariane que falou comigo, Lucas, boa noite, Márcia Prior, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento online. Me conta uma coisa, vocês já conhecem os jogos Play to Learn ou não? Vamos interagir um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com vocês, boa noite, boa noite a todo mundo que está chegando. Oi, Vivi, Viviane, Gislene, Priscila, sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas, Marisa. A Ariane apresentou os jogos para vocês, legal, legal. Então, hoje eu escolhi falar sobre os... vocês adquiriram os jogos de estrutura da língua, alguns deles, né? Então, eu vou falar nove e dez maneiras... Oi, Priscila, boa noite. Nove e dez maneiras de vocês usarem esses jogos nas aulas de vocês, tá ok? Oi, Gislene, e aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês aproveitam e vão falando comigo, tá bom? Aproveita para tirar a dúvida. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre os jogos de estrutura da língua. Vocês têm aí o To Be, né? O Simple Present, boa noite. O Did, acabei de fazer um vídeo bem curtinho ali, falando sobre o passado, uma maneira de você usar o passado, né? Ana Flávia, todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos, sejam... Vou esperar só mais um pouquinho e daí a gente já começa. Tá ok? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Queria aproveitar e dar os parabéns para quem comprou esses jogos aí para usar na prefeitura, né? Tem várias prefeituras que estão usando esses jogos, né? Eu não consigo me lembrar de todas, mas tem algumas em Santa Catarina. São José dos Campos também usa. E agora vocês. Oi, boa noite. Isso, você já viu, foi usando o spinner, né? Então a gente vai falar, né? Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou a Márcia Cristina Carvalho Garcia, curtinho Márcia Garcia. Eu sou professora de inglês há 35 anos, um pouquinho mais. E alguns anos atrás, há 8, 9 anos, eu decidi criar jogos, porque eu percebi que com o auxílio dos jogos, os alunos aprendiam mais. E aí tem todo um porquê, né? Depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais. Tem todo um porquê. A neuroeducação estuda isso, né? Porque quando eu uso jogos, os alunos, eles saem do papel passivo dentro da sala de aula e passam para o papel mais ativo. Porque vai depender dele tomar o próximo passo, dele ter alguma ação. Então, com o jogo, a gente consegue colocar o aluno no centro da aprendizagem. Então, isso faz com que, realmente, ele fique mais conectado com o aprendizado. Então, vamos lá? Vamos começar direto. Depois, eu não sei se vocês receberam ou não, nós temos um e-book. Coloca aí para mim se vocês têm um e-book da Play to Learn. Tem um e-book que ensina várias maneiras de usar os jogos. E eu vou falar, eu peguei 10 maneiras e eu vou falar essas 10 maneiras aí. A primeira delas, então, hoje eu vou falar desse tipo de jogo aqui, ó. Vocês têm o did, que é um jogo de cartas, né? Ele vem com... Aqui o did, ele vem com a parte que vai dizer quando a ação aconteceu no passado. Porque eu só uso o passado simples em inglês quando eu menciono quando a ação aconteceu. Eu também tenho as cartas que têm os pronomes ou o sujeito da frase. Eu tenho as cartas com o did, que é para fazer perguntas. E também, aí eu tenho 16 cartas que são... Aqui. Que são o infinitivo, 16 verbos diferentes e 16 cartas... Estou querendo achar igual. Que são o passado. Então, as cartas laranjas são o infinitivo e as cartas verdes são o passado, certo? E a primeira atividade que eu vou falar para vocês, que é bem divertida... Deixa eu voltar aqui, eu estou com o meu computador. Então, se eu olhar um pouquinho aqui, é só para eu não me perder, tá bom? Então, a primeira atividade chama-se Sentence Race. Então, como é que vocês podem brincar de Sentence Race? Vocês podem dividir a classe de vocês em grupos. Então, se você, por exemplo, boa noite, quem está chegando... Se você for dividir em cinco grupos para fazer o Sentence Race, você vai ter que riscar na lousa cinco espaços. Porque nessa atividade de Sentence Race, eles vão pegar uma carta, ir até a lousa, escrever uma frase, volta, coloca a carta lá no final e vai para o fim da fila. Certo? Então, essa atividade de Sentence Race, você pode fazer com qualquer um desses jogos de estrutura da língua. Então, qual que é a minha sugestão? Primeiramente, você vai ver quantos grupos vão ficar. Por exemplo, se você tem uma classe com 30 alunos, você pode fazer seis grupos de cinco, por exemplo. Aí, você vai dividir a lousa em cinco espaços. E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar, se você quer praticar o verbo to be, você pode, por exemplo, colocar as cartas amarelas, tá bom? No monte. E você pode colocar também as cartas azuis, que são as cartas que vão determinar que tem o verbo to be. Aí, o que os alunos têm que fazer? Você fala para eles assim, que eles só podem passar do limite, você vai determinar um limite, porque senão você sabe que eles avançam, né? Não preciso falar isso para vocês. E aí, você vai determinar uma linha, a partir daquela linha, eles ficam em fileira. Então, se estão cinco, eu sou a primeira, mais quatro atrás de mim. Aí, eu posso colocar todas as cartas. Se eu tiver vários baralhos, eu posso colocar cinco baralhos e cada grupo vai pegar o seu, certo? Só que daí, eu não vou deixar todas as cartas no baralho. Eu vou deixar as cartas que tem o to be e eu vou deixar as cartas amarelas. Por que eu vou tirar as cartas de sujeito? Porque pode ser que ele não entenda a atividade e daí faça uma frase sem o verbo to be. Mas, se eles tiverem entendido bem, pode até colocar as cartas que tem o sujeito também. Aí, eu gosto muito de ter um sino. Então, eu falaria para os alunos, quando eu tocar o sino, vocês vão até a lousa. Aí, vai depender se vocês têm giz ou se vocês têm o marcador. Cada aluno com o seu marcador na mão. Quando você bater o sininho, ele vai ter que ir na mesa do professor, ele vai pegar uma frase, ele vai até a lousa, ele vai escrever uma frase, ele volta, coloca a carta no fim do monte, dá o giz para o colega e vai para o fim da fila. Então, ele vai e você vai determinar quanto tempo de atividade, não é quando acabar a carta. De repente, você quer deixar aquilo acontecer por três minutos, acontecer por cinco minutos. Quando você diz stop, toca o sino, eles já escreveram as cartas na lousa, as frases na lousa. Aí, qual que é o papel do professor? Aí, eles vão ter que ficar quietinhos, vendo o professor corrigir, porque disso vai depender. Aí, é que você vai contar os pontos que eles marcaram. Então, você vai ver se, vai corrigir as frases e todos vão ver. E é interessante, porque nessa hora, eles vão prestar atenção, porque eles querem ver se o colega errou. Certo? Então, é uma maneira também de você fazer uma correção, que eles prestem atenção. Aí, se eu permiti, sei lá, o tempo permitiu que eles escrevessem entre cinco e seis frases, tudo bem. Você corrigiu, um grupo teve três corretas, essa é a pontuação dele. Outro grupo teve cinco, outro grupo teve seis. É claro que ganha o grupo que tiver o maior número de frases corretas. Então, essa é a primeira atividade. Eu gostaria de saber se vocês compreenderam. Coloca sim pra mim aí, se vocês entenderam como fazer essa primeira atividade. E se tiver alguma dúvida, coloca aí pra mim, que eu quero saber. Dá pra colocar? Sim. Tem um pouquinho de delay, né? Eu tenho que esperar um pouquinho aqui vocês colocarem aí. Se vocês conseguiram entender como é que faz essa primeira atividade, que chama-se Sentence Race. Olavo, sim. Sim, bacana. Legal. Olha, gente, comentar um pouquinho sobre essa atividade. Sim. Essa e as outras que eu vou sugerir aqui. E com o tempo, vocês vão criando as suas próximas... Legal. Oliva, Raíssa. E com o tempo, vocês vão tendo as ideias de vocês e vão criando as suas próprias atividades. Olha só. A gente não tem uma outra atividade, acredito. Se você pedir pra ele sentar e escrever cinco frases, ele vai achar isso muito chato. Mas aqui tem todo um contexto de jogo, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, que eu vou acrescentar agora. Quando a gente divide a lousa em cinco, por exemplo, se eu vou ter cinco times, eu posso até pedir pros alunos, pra eles me falarem se eles querem dar um nome pro time deles. Por quê? Quando eles derem um nome pro time deles, a sensação de pertencimento aumenta. E aí ele vai querer muito mais, né? Fazer com que aquele time ganhe. Outra coisa que você pode fazer também, quando você tá fazendo uma atividade assim, é ou ter aquelas fitinhas, sabe? Fitinha de ráfia, fitinha de embrulhar presente. Uma de cada cor e cada um tem uma cor e amarra a fitinha no braço. Isso também aumenta o senso de pertencimento e ele vai se esforçar muito mais pra que o grupo dele seja o campeão. Então, essa foi a primeira atividade. Eu vi que vocês entenderam. Chama-se, então, Sentence Race. Agora eu vou pra segunda atividade. A segunda atividade é uma que chama Bowling Words. Pera um pouquinho que eu tenho que pegar. Tem algumas atividades que eu fui adaptando, né? E colocando... Aí a... A Ed ou Ed falou que já usou por cores. Muito bom, muito bom. Então, agora chama Bowling Words. Tem até um vídeo, se vocês olharem lá no nosso canal do YouTube... Tem um vídeo bem curtinho no nosso site. Mas, pera aí que eu vou pegar. Então, você... Pra fazer o Bowling Words, você vai precisar de um jogo de boliche. Certo? Aí vocês podem falar... Ah, Marcia, na escola não tem jogo de boliche. Não tem importância. Aí você pode fazer com seus alunos. Você pede pra que eles guardem as garrafas. Garrafa pode ser a pequena ou a grande, né? Garrafa de água ou de refrigerante. Aí vocês podem encher ou com pedrisco ou com areia. Aí você vê como é que você quer encher. Areia fica mais pesado, né? Você pode... E aí você faz o seu próprio Bowling Set. Certo? Não é desculpa. Inclusive, você pode fazer isso numa aula de... Fazer uma interdisciplinaridade de arte com inglês. E dar todos os comandos, né? Pra que ele faça esse Bowling Set em inglês. Mais uma dica aí. Aí como é... Eu vou pegar aqui minha... Pra eu mostrar pra vocês. Pra fazer o Bowling... É... Eu vou usar... Eu vou... Você vai pegar a carta... Eu vou colocar aqui, ó. Aqui já tem as cartas grudadinhas. Então você coloca... É... Só que essa minha... Ela não é muito retinha, né, gente? Você coloca a carta embaixo. Deixa eu explicar. Acho que fica melhor. E você vai colocar... Cinco pinos de boliche com as cartas aqui embaixo. Também times. Aí vocês podem... Opa. Vocês podem... Minha água acabou. Vocês podem dar nomes pros times. Aí o que que vai acontecer? Tem cinco, seis pinos de boliche com as cartas embaixo. Ele vem com a bolinha. Ele vem com a bolinha e joga com o objetivo de derrubar. Aí vamos supor que ele derrubou três pinos. E ele vai ter então... Opa, bati ali sem querer. Ele vai ter... Três cartas. Ele ainda não marcou três pontos. Ele só vai pontuar. Aí você, professor, vai definir. Ele vai ter que fazer uma frase... Uma pergunta. Ele vai ter que fazer uma frase negativa. Ele vai ter que fazer uma frase afirmativa. Aí ele vai ter que pegar... E vai fazer a frase. Por exemplo, esse baralho que eu tô aqui é do verbo to be. Frase simples, gente. O importante é que o aluno fale. A gente nunca vai conseguir desenvolver a fluência dos alunos... Se eu não fazer... Se eu não conseguir com que ele comece a se expressar... Primeiramente com frases. E depois ele vai juntando as frases. E vai contando histórias. E assim por diante. Certo? Então aqui ele poderia falar... Ou ele poderia falar... Ou ele poderia falar... He is an engineer. She is Brazilian. Falou três frases corretas, marcou ponto. Coloca de novo as frases, as cartas, embaixo dos pinos de boliche. Joga... Joga... Daí outra pessoa, outro time vai e joga. Então assim você faz uma competição por times. Vocês vão ver que eu vou ensinar várias maneiras de fazer a mesma coisa. De fazer frases. Por quê? Porque se a gente ensinasse... Vocês sabem disso. Vocês estão... Os professores estão lá na sala de aula. Se a gente ensinasse uma vez e ele aprendesse... Seria a oitava maravilha do mundo. Muito obrigada, Gabriela. A gente tem que repetir as atividades. E pra que não fique chato... Eu sempre pedindo pra que ele faça frases... Pra ele complete as lacunas... A gente leva esses jogos diferentes aqui na sala de aula... E ele vai repetindo... De uma maneira bem dinâmica... Bem leve... E vai aprendendo de uma maneira natural. Tá ok? Todo mundo entendeu como brincar com o Bowling Words? O nome desse... Eu vou dando nome pros jogos, né gente? Eu vou criando... Eu vou adaptando... E daí eu dou algum nome pra gente não se perder. Então esse aí chama-se Bowling Words. Sim? Todo mundo entendeu? Coloca sim aí pra mim... Por gentileza... Pra eu saber se vocês estão acompanhando. É muito interessante a gente dar treinamento online, né? Porque vocês estão me vendo... E eu não estou vendo você. Eu imagino que... Eu tenho que ter uma boa imaginação aqui... Pra imaginar que vocês estão compreendendo. Então vão escrevendo aí pra mim... Que estão entendendo pra eu saber. Pra eu ter certeza que eu estou me comunicando bem, né? Então essa foi a segunda maneira. Agora a terceira maneira que eu vou explicar pra vocês... É aquela... É o baralho, gente. Porque o nome desse jogo chama-se... É baralho. Então quando eu fiz... Quando eu criei esse material aqui... Há oito anos atrás... Ele tinha uma maneira... Uma ou duas maneiras de usar, né? Depois eu fui dando mais treinamentos... E fui pesquisando. Então essa maneira que eu vou ensinar pra vocês... É a primeira. Ele foi feito pra isso aqui. Então vamos lá. O passo a passo. O que você vai fazer? Você vai pegar o baralho... Ou seus grupos vão pegar... Eu... Só pra... Se vocês tiverem curiosidade de saber se eu já dei... Esse tipo de aula pra grupos grandes, né? Eu era professora da FATEC na cidade de Itu. Eu moro na cidade de Sorocaba, aqui no interior. E eu era professora da FATEC de Itu. E eu podia usar com os meus alunos. Eu tinha essa liberdade, né? E aí eu levava o meu material e trabalhava com classes grandes. Então eu trabalhei com classes até de 40 alunos. Aí a gente faz grupos. Os jogos da Play to Learn foram desenvolvidos... Pra serem usados com grupos de até 6 alunos. Certo? Então como é que você vai brincar com os jogos de baralho? O que vocês têm aí em Mongaguá? Vocês têm o Going to... Deixa eu mostrar aqui. Vocês têm esse aqui. O Going to... Vocês têm esse aqui pra ensinar o Simple Present. Que eu gosto muito, que dá pra ensinar vários tipos. Vocês têm o To Be... Vocês têm o Simple Past Did. São 4. E o Present Continues. Vocês têm esse aqui também. Então essas atividades que eu estou sugerindo... Vocês podem usar com qualquer um desses jogos. Então como é que você vai... Como é que o seu aluno vai fazer frases usando o baralho completo? Primeira coisa é... Você vai dar um baralho pra cada grupo de 6 alunos. Eles vão embaralhar as cartas. Embaralha, embaralha, né? Eu não sou jogadora, mas... Aqui, ó. Os alunos, né? Eu dava aula na FATEC. Eram alunos que gostavam muito de jogar baralho. Inclusive, eles, por sugestão dos alunos, eu acrescentei um passo a mais no jogo. Então vejam só que os alunos sentem... A sensação de pertencimento é tão grande quando eles estão jogando... Que eles vão sugerir regras e maneiras de jogar. Eu percebi isso lá. Aí o que você vai fazer? Por exemplo, eles vêm com algumas cartas notes. Se você não quiser que ele use as notes, você pede pra tirar. E também se você... É muito flexível. Eu vou falar várias vezes. Se você quiser, você pode determinar, por exemplo, se você tá praticando frases afirmativas. Você acabou de ensinar o to be e você quer ver se eles estão conseguindo fazer frases afirmativas. Então vocês falam assim. A gente vai jogar essa rodada e eu gostaria que fossem feitas apenas frases afirmativas. Embaralhei, embaralhei, embaralhei. Aí eu vou dar... No e-book tá escrito oito. Oito eu acho que é muito. Você pode dar cinco cartas pra cada aluno. Daí você vai fazer lá a distribuição, né? E vai dar cinco cartas pra cada aluno. E aí, ele vai... Cada um vai ter o seu baralhinho. Dei cinco cartas. Vai sobrar a carta. Aí o que eu vou fazer? Essa é a sugestão dos meus alunos. Que eu incorporei nas regras. Você vai colocar... Meus alunos do José Cesario jogaram como se estivessem jogando o Uno e sugeriram várias regras. É, eles se sentem donos do material. E eu acho isso ótimo, né? Porque a gente não se sente dono de alguma coisa que a gente não se conecta. Então, tem uma conexão direta com o material. Isso é muito bom. Vamos lá, gente. Aí eu vou colocar quatro cartas aleatórias na mesa. Então, vai ficar quatro cartas ali. Sempre antes. E daí, qual que é o objetivo? Eu tenho que baixar o maior número de frases possíveis. Então, eu estou com as minhas cinco cartas aqui. Certo? Sobrando uma. Estou com as minhas cinco cartas aqui. E aí, sempre antes. Se eu vejo, por exemplo, eu posso baixar a frase. Eu já tenho aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. She is angry. Tá bom? Eu posso baixar essa frase. Mas eu não posso baixar direto. Eu tenho sempre que trocar uma carta. Então, eu posso trocar o angry pelo friendly. Se eu precisar, por exemplo. É sempre, é uma regra eu trocar com a carta da mesa. Por que que é uma regra e eu acho que é legal? Porque eu já joguei sem fazer, sem colocar essas quatro cartas no meio. E aí, o jogo fica mais engessado. Eu coloco mais movimento no jogo. Eu dou mais chance pra eles poderem trocar. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar. O que sobrou, você deixa no monte do lado. Virado assim pra baixo. Então, se, por exemplo, eu abrir aqui. Eu tô com o meu leque. Eu posso comprar até duas cartas por vez. Eu compro duas cartas por vez. E aí, antes de baixar, eu tenho que trocar na mesa. E assim, e se eu não tiver mais? Por exemplo, peguei uma mão ruim. Isso acontece. Quem joga baralho aí sabe, né? Aprender e se divertir. É isso aí. É isso que a gente quer, né? Então, se eu peguei uma mão ruim. Comprei duas cartas. Ainda não troquei da mesa porque não vou baixar. Aí, passa a vez pro outro colega. E assim vai. Deu pra entender, gente? Deu pra entender como é que dá pra jogar o baralho? Com o baralho? E aí, como é que você pode decidir quem é o campeão? Eu gosto de pensar que, não quem fica com a mão livre primeiro. Mas quem faz o maior número de frases. O que vocês acham? Coloquem aí pra mim se entenderam. Eu sei que tá meio repetitivo, né? Coloquem aí pra mim se entenderam. Mas eu não tô vendo a carinha de vocês, né? Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente. E vai ser muito divertido. Mas hoje eu preciso que vocês coloquem sim. Deu sim. Então, essa foi a terceira maneira. Tá bom? Já temos três maneiras de brincar com esse material. Eu tô aqui com o... Tô explicando tudo com o Tchubi pra vocês. Mas como eu falei. Dá pra fazer com o passado. Agora, vocês vão ver o seguinte. Uma dica do passado. Se você quer que ele faça só perguntas no passado. Aí não tem porquê você colocar as frases. Os verbos. Sim, muito dinâmico e divertido. Gostoso. Legal. Aí você pode até tirar as cartas. Porque ele vai usar o did, né? Se for esse jogo no passado. Did... They... Spend much money... Yesterday. Pronto. Então, você pode até tirar as cartas verde que estão no passado. Daí você pode só usar as cartas verde e o resto do jogo quando você for fazer frases afirmativas. E o legal é que os baralhos todos têm um código de cores. Você vai ver que o auxiliar passado é em azul. Se é o verbo Tchubi, é em azul. Se é o... Qual que é o outro aqui? O do, é em azul. Certo? Então, essa é a terceira maneira de usar o material. A outra maneira... Olha só... Cadê? Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa de pizza, gente. Eu adoro fazer coisas com material reciclado. Então, isso aqui... Um dia foi uma caixa de pizza. Se vocês olharem aqui, tá até engorduradinho, né? Mas, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu encapei a caixa de pizza, coloquei essa fita e fiz um tic-tac-toe. Ah, mas eu posso fazer um tic-tac-toe só desenhando. Lembra que a gente tem que envolver os alunos como se fosse um jogo mesmo. Adoramos uma reciclagem. Ai, a gente já nasce gostando de reciclar, né, gente? Eu adoro também. Então, olha só. Isso aqui também você pode fazer na aula de arte com seus alunos. Aí, vocês já vão ter vários. Aqui, gente, eu grudei pra mostrar pra vocês, certo? Depois eu até falo o que eu uso pra grudar e não estragar. É uma colinha, tá? Que eu grudo aqui. Ó, uma colinha. Mas, aí, quando você puxa isso aqui, por exemplo, o aluno já vai saber que é dia de tic-tac-toe. Nesse caso, ó, aqui tá grudado o material que vocês têm também. Que é... Vamos fazer envio... Adorei. Vocês fazem envios pro Uruguai? Podemos ver se dá pra mandar pro Uruguai, sim. Então, olha aqui. Aqui é com aquele jogo que vocês adquiriram aí, que o pessoal do Mongaguá tem, que é o jogo Close. Então, eu vou... Na próxima live é que eu vou falar sobre esse jogo. Mas, aqui, vamos dar um spoiler, né? Então, você pode pedir, se você tá ensinando Close, obrigada. E se você tá ensinando Close com o Present Continuous, você pode pedir pra que faça uma frase assim. He is wearing a tuxedo. Ou, eles só tão aprendendo cores. Ele vai pegar e vai falar It is black. Lembra que, aí ele tira a frase daqui, ele fez. Tá certo. Ele tira... Esse aqui, gente, eu fiz pra ficar grudado. Então, tá grudado. E aí, ele vai pôr um X aqui com uma caneta, que eu não tenho uma caneta aqui. Com aquela caneta que dá pra apagar. Depois, eu passo um álcool e fica tudo bem. Eu posso também, né? Hoje, a gente tá falando do jogo de estrutura da língua. Eu posso também, por exemplo, fazer um tic-tac-tac-tac de... Colocando os verbos aqui. Certo? E aí, eu posso pedir, se eu tô praticando o passado, ele vai ter que fazer uma frase. Did you fly to the USA last night? Certo? Tudo bem? O tic-tac-toe é simples, né, gente? É uma brincadeira bem antiga, mas tem toda essa... Tem todo esse envolvimento dos alunos para que seja um jogo. E é claro que no dia a dia não precisa grudar. Eles só vão pondo. Eu grudo porque é mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Então, já falamos de quatro maneiras de usar o jogo. Tudo bem? Tá entendendo? Ok? Dá o seu ok aí pra mim. Dá o sim. Baralho. Tic-tac-toe. Agora, o nome da atividade chama-se World Jumbo Race. Eu fui adaptando as atividades. Como é que funciona a World Jumbo Race? Nesse caso aqui, eu vou mostrar pra vocês... Olha o olho. Eu tenho esse pote aqui, que é um outro jogo. Outro dia eu falo desse daqui. Então, como é que é o World Jumbo Race? Não precisa ter um pote. Sabe? Pode ter uma sacolinha, uma sacolinha de plástico. Quer ser mais green? Pode ser... Sabe aquelas sacolinhas marrom? Eu compro aquelas sacolinhas de bastante e uso. Infelizmente, hoje eu não trouxe. Então, o que você vai fazer? Você vai dar uma dobradinha e você vai colocar cinco frases completas. Aí você tem que... O professor vai pegar, por exemplo, Didi... Eu já misturei jogo aqui, gente. Eu já misturei dois jogos. Que maravilha. É aqui. Olha. Você vai pegar e vai separar, por exemplo, cinco frases pra cada grupo. Didi he... Didi he... Spend much money... E aí, yesterday. Certo? Isso aqui é uma frase completa. Você vai pegar... Professor. Vai organizar cinco frases ou seis frases E vai colocar seis frases completas em cada saquinho. Aqui, no caso, eu vou colocar aqui só pra demonstrar pra vocês. Aí, você dá um saquinho pra cada grupo e toca o sino. Tocou o sino, eles podem pegar as frases e montar. Qual que é o objetivo? Quem vai conseguir montar as frases corretas primeiro. Então, ele vai ter que lembrar que... Se eu tô fazendo uma pergunta, eu vou começar a conciliar Did. Depois, eu vou usar o sujeito. Depois, eu vou usar o verbo. E depois, yesterday. Então, aqui, a minha sugestão é colocar cinco frases ou seis frases completas. E aí, quem conseguir montar as frases primeiro vai ser o campeão. Tudo bem? Simples, né? Coloca assim aí pra mim, por favor. Então, o World Jumbo Race é mais simples. Você só vai precisar colocar as frases no saquinho. Você vai ter o trabalho antes, né? Não pode simplesmente... A não ser que... Agora, eu já tive outra ideia. Você pode, se você tiver cinco baralhos e cinco turmas. Você pode colocar... Só que daí é muita frase, né, gente? A ideia é que eles fiquem rápidos pra montar essas frases. Se você quiser... Acho que é isso. Essa atividade é isso. World Jumbo Race. Agora, vem uma atividade, uma das minhas favoritas. Eu não sei se vocês gostam, se vocês conhecem. Vocês conhecem uma atividade que chama-se... Já teve em vários livros didáticos. Find someone who. Então, tá lá no título. Find someone who. Você pode colocar na lousa esse título. Find someone who. Someone who. Encontra alguém que... Aí, por exemplo, se você está com... Você está praticando o verbo to be. Você... Ele vai ter que fazer as perguntas pra todas as pessoas... Até ele encontrar... Uma pessoa que diga sim pras três cartas dele. Aqui tem três cartas. Conhecem? Find... Então, eu tô aqui. Find someone who. Aí, eu tenho que achar alguém que é... Find someone who is French. Né? É só find someone who. Você explica pra ele. Aí, como é que ele vai... Deu as três cartas. Ele vai ter que perguntar pro colega. O que ele vai ter que perguntar pro colega? Are you French? E o colega vai responder... Yes, I am. No, I am not. Aí, ele vai pro outro. Então, ele vai repetir a mesma pergunta... Pra que ele aprenda a fazer essa estrutura... Mas, não vai ser uma coisa em vão. Ele tem um objetivo. Ele tem que encontrar alguém que... Então, ele vai perguntar pro colega... Are you happy? Até ele encontrar alguém que responda... Yes, I am. Are you in the USA? Ele vai até alguém que fale... Ah, yeah, yes. I am in the USA. Então, esse find someone who... Você vai dar... Por exemplo... No verbo to be... Você vai dar as cartas laranjas. Eu vou explicar os outros aqui. No passado, você explica pra eles... Que é no passado. Porque daí, ele vai... Por exemplo, aqui ó... Find someone who... Só que daí estaria no passado, né? Ele tá com essa carta aqui. Então, o que que o seu aluno vai ter que perguntar pro colega? Did you get home late last night? Ele vai ter que acrescentar o tempo também, né? Did you get home late last night? Did you leave work early last Friday? Did you pay the bills last year? Did you go to school yesterday? Vejam que aqui, eu já dei a frase como ela iria. Se você quiser, você pode falar... Olha, eu vou dar os verbos no passado e você vai ter que... Quando você usa o did, o verbo volta pro infinitivo. Então, aqui seria... Did you ride a bike yesterday? Ele vai ter que lembrar. Se eu der as cartas verdes, aí vai ser um pouquinho mais difícil. Porque ele vai ter que lembrar como é que era. Aqui, flu. Então, did you fly to the USA last vacation? Did Mary forget to call you yesterday? Did you see old friends last Saturday night? Então, você dá só a carta e o seu aluno vai ter que colocar essa carta dentro da estrutura. Se você... Deixa eu abrir um outro baralho aqui. Se você está praticando o... O present continues. Então, olha só. Você vai dar... Wearing blue jeans. Ele vai perguntar pra pessoa. Are you wearing blue jeans now? Are you texting your friends? Você vai dar o quê? Você vai dar pra eles o miolo. E eles vão ter que lembrar toda a estrutura. Are you saving money nowadays? Are you sending an email? Então, essa é... Esse é o... Como eu jogaria o find someone who usando as cartas. O que vocês acham? Fez sentido pra vocês? Vocês entenderam como seria? Aí, vocês podem usar com qualquer um desses jogos de estrutura da língua. Coloca aí pra mim sim, se vocês entenderam e se vocês acham que dá pra usar com os alunos de vocês. Vocês podem começar usando o mais simples, né? Que seria o do verbo to be. Também, né? Vocês têm esse outro jogo aqui. Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês. Que é o simple... O simple present, né? Então, se você der as cartas do simple present, aí... Do you teach? Pra ele realmente aprender essa estrutura, né? Do you study? A lot. Ele pode até... Do you learn English? Então... Do you eat? Você não... Aqui. Do you eat? Do you clean your house every week? Então, você dá o verbo, que às vezes o verbo é a parte que eles mais têm dificuldade em lembrar. E aí, ele vai ter que produzir a estrutura. Tudo bem? Entenderam? Esse, então, é o find someone who... Feito com as cartas. Agora, eu vou falar do spinner. Eu já falei... Eu fiz uma... Cadê meu spinner? Acabei de fazer um... Um reel com o spinner. Agora, meu spinner sumiu. Sumiu não. Tá aqui, ó. Como é que você pode fazer o spinner? Se você quer... Que os seus alunos pratiquem... Por exemplo, você quer que ele pratique a estrutura com o DAS. Então, você fala que todas as frases que eles fizerem tem que ser com o DAS. Certo? O sujeito tem que ser... He, she ou it. Aí, você vai fazer o quê? Você vai... Vamos ver se eu consigo montar aqui pra vocês verem. Você vai fazer um círculo na mesa. Se vocês olharem no nosso site, no nosso Instagram, tem fotos desse círculo. E você vai colocar aqui. Vamos ver. Deixa eu levantar, ver se fica melhor. Aqui, conseguem ver? Se eu virar, cai, né? E aí, o aluno coloca o dedo aqui e gira. Caiu aqui, no clean. Então, lembra que o combinado era fazer uma frase com clean. Does Mary ou does Julia clean her room every week? Então, ele vai ter que fazer uma frase. Fez a frase, ponto, pra ele. Então, essa é uma maneira de você praticar frases com o spinner. Você pode pedir também pra que ele faça perguntas afirmativas, negativas, interrogativas. Depende. Aí, você vai sentir o que ele tá precisando praticar mais. E você vai vendo, né? Se você, uma semana, levou uma brincadeira. Na outra semana, você leva uma diferente. Eu tô mostrando umas 10 aqui pra vocês. Então, aí vocês podem variar. O que mais? Essa foi com o spinner. Se os seus alunos já estão... Tudo bem, gente? Spinner, acho que é tranquilo, né? Colocam sim pra mim aí. Só pra eu saber se tá tudo ok. Se não, por favor, escrevam perguntas que eu vou ler as perguntas e vou responder. Eu tô prestando atenção aqui no que vocês estão escrevendo também. Se os seus alunos já estão... Por exemplo, vocês adquiriram também os jogos do passado, né? Se os seus alunos já conseguem essa outra atividade aqui, chama-se Crazy Story. Oi, Iva. Obrigada pelo feedback. Oi, Walter. Obrigada. Então, se os seus alunos já conseguem contar história, né? Então, o nome dessa atividade aqui é Crazy Story. O que você vai fazer? Você vai dar uma carta pra cada aluno. Uma carta aqui, ó, é no passado. E aí, você vai começar uma história. E você vai chamar uma outra pessoa. No caso aqui, eu não preciso usar o you, né, gente? Eu vou me ater... Você pode falar pra eles, olha... Nesse caso do Crazy Story, você vai usar só o verbo. Forgot. No caso aqui, vai usar flu. Road. Está bem fácil de entender. Ai, que bom. Que bom, gente. Obrigada, Walter. Então, o Crazy Story. Como é que seria? Você vai dar uma carta pra cada aluno. Você começa a contar a história. E daí, você chama o aluno pelo nome. E aí, ele vai ter que adequar. E por isso que é Crazy, gente. Tem hora que não vai fazer sentido. Não tem importância. O importante é o seu aluno se comunicar. O importante... Uma das coisas... Me digam aí se vocês concordam comigo ou não. Uma das coisas mais difíceis é a gente fazer o aluno falar. Então, num certo nível, não importa se a história vai fazer muito sentido. Por isso que o nome é Crazy Story. Então, I flew to Europe last month. Chamei uma pessoa. But I forgot my clothes. Esqueci as roupas. Tudo bem. I needed... I rode a bike to buy new clothes. And when I was in the store, I saw some friends. And then we took a walk. Quer dizer, a gente vai colocando os verbos ali e eles vão falando. Quer dizer, e ele vai tendo essa sensação. Eu já consigo falar uma frase em inglês. Então, é baby steps, né? Eu vou dando pequenos passos. E eu vou mostrando e vou construindo o aprendizado. Porque é isso, né, gente? A gente vai... A gente começa palavras novas. Eu acho que sempre a palavra nova tem que vir junto com uma estrutura. Então, eu já ensino o aluno a colocar uma estrutura. Já peço pra ele colocar a estrutura nessa palavra. Então, ele já tá ali no degrau. Uma palavrinha nova. Uma estrutura. Já sabe fazer. Primeiro aprendeu aqui, ó. Uma palavra. Happy. Ele já consegue falar, are you happy? Legal! Então, depois ele vai conseguir crescendo na língua. Então, é isso que essa metodologia permite, né? A gente usar os jogos e também fazer com que os alunos se sintam capazes, né? Muitas vezes, eles não acreditam muito neles. Mas, eles vão ver que com os jogos, com essa maneira mais leve, né? De aprender, eles vão poder aprender inglês, sim. Então, essa é a atividade que chama-se Crazy Story. Acho que todo mundo entendeu, né? Tudo bem? E agora eu vou falar a última atividade, mas aí a gente vai pra uma outra categoria de jogos, tá bom? Essas são as dez atividades que eu tô falando aqui pra fazer com o jogo de estrutura da língua. Tudo bem? Tudo bem o Crazy Story? Porque eu posso até fazer um Crazy Story sem a palavra. Mas sabe o que vai acontecer? O aluno vai ficar mudo. Não vai ter... Que bom, Ari, que amor. O aluno vai... Eu dou... Eu dou o apoio pra ele, né? As cartas. Parece uma coisa simples, mas eu dou o apoio pra ele. Ele não vai ficar buscando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Ele não vai ter que... Ah, faça três perguntas pro seu colega. Ele não vai saber. Eu dou o Happy. Are you happy? Pronto! Saiu. Passou por aqui. Tudo bem? Concordo, não concordo? Coloquem aí suas opiniões que eu tô falando aqui, né? Mas é gostoso que vocês coloquem também o que vocês acham. Que mais que a gente pode... Que a gente pode falar? É... O Punch Award. O Punch... O Punch é o quê, gente? É um soquinho, né? Eu não trouxe aqui porque eu desmontei o Punch Award. Eu faço o Punch Award. Como é que é? Eu não sei se vocês já viram lá. Se vocês descerem o feed do Instagram, vocês vão ver. O que que precisa pra fazer o Punch Award? Eu preciso de uma cartolina... De uma cartolina, não. De um cartão bem grosso, encapado. Mais reciclagem, né, gente? Eu uso copos. Eu vou pegar esse copo que eu tenho aqui. Não é copo de vidro, não, tá, gente? Eu uso copos plásticos. E aí, eu vou jogar água aqui na minha sala. E aí, eu coloco o copo aqui. Eu vou grudar com cola quente, ok? Né? Todo professor tem cola quente. Aí, aqui, eu coloco um papel de seda, uma carta aqui dentro, o papel de seda e fecho com elástico. E aí, eu posso ter uns oito copos assim. O aluno vem, punch, dá um soquinho, pega a carta e tem que fazer uma frase, certo? Tem várias fotos aí de Punch Award que eu fiz, certo? Então, dá pra fazer. E, é claro que vocês vão ver que eu posso fazer Punch Award, eu posso colocar uma palavra que ele vai fazer a pergunta com o Tio B. Eu posso colocar o passado do verbo e ele vai ter que me falar qual que é o presente. Eu posso colocar uma carta do jogo profissões e ele vai ter que me dar uma frase, certo? Então, tem muitas possibilidades. Então, eu falei... Ah, tem mais uma? Peraí, não acabou, não acabou. Tem mais uma atividade que dá pra fazer. Agora sim, eu vou falar. Tudo bem, gente? Gostaram do Punch Award? As crianças amam, gente. Quem não ama, dá um soquinho num copo e pegar ali a frase. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Outro dia, eu tava fazendo... Eu tinha que fazer um vídeo, eu tava lá no escritório, não tava aqui em casa. E aí, eu não tinha... Não achei o papel de seda. Sabe com o que que eu fiz? Lencinho de papel. Então, se faltar papel de seda, pega um lencinho de papel que é fininho também, certo? Depois, olhem lá no Instagram, vocês vão ver fotinhos do Punch Award. Thaís, muito legal ter um material tão rico pra auxiliar e ao mesmo tempo ser lúdico para os nossos alunos. Obrigada, obrigada, viu? Então, o objetivo é... Qual é o objetivo em criar esse material, né? Que seja fácil para os alunos e fácil para nós também, né, gente? Eu sou professora ainda, né? Agora mais teacher trainer do que professora. Mas, eu tinha uma coisa quando eu dava aula. Eu não sei se vocês são assim, mas eu era bem egoísta. E eu tinha que me divertir. Egoísta no sentido que a aula tinha que ser gostosa pra mim. Eu dava aula... Eu dava 10 horas de aula por dia, gente. Eu dei muita, muita aula. Muitas horas de aula, né? Então, eu pensava assim. Um aluno pedia uma música e eu falava, olha, deixa eu ouvir essa música. Se eu não gostasse da música, eu não dava, viu? Eu ficava... Eu tinha que me divertir. Uma vez, uns alunos me trouxeram... Bem lá no começo que eu comecei a dar aula em 87, 86... Uns rocks pesados que não tinham nada a ver comigo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei ouvindo essa... Isso aqui eu passei mal. Não vou dar essa música. Então, eu sempre quis me divertir. Então, por isso, todas essas atividades. Tinha que ser gostoso pra mim também. E eu sou... Eu sou uma pessoa que... Brincalhona, né? Eu gosto de brincar. Então, é isso. Então, agora, desses jogos de estrutura da língua, seria a décima atividade. Isso não significa que só tem 10, tá, gente? Significa que quando eu fiz o e-book, eu lembrei de 10. Mas depois, eu posso lembrar de outra. Então, é legal vocês darem uma olhada ali no canal do YouTube, que tem vídeos. Fica atento. Agradeço muito. Vocês me deram uma grande alegria hoje. Porque eu tava quase chegando aos 9 mil inscritos. E vocês se inscreveram e fizeram com que eu passasse de 9 mil. Gratidão, gratidão. Muito feliz. Então, acompanha o canal aqui, a página do Instagram, que eu sempre coloco novidade. Certo? E agora, então, pra fazer esta próxima atividade, eu tô numa mesa bagunçada aqui. Eu coloquei um dado aqui, mas eu não estou achando o dado. Dado. Achei o dado. Você vai precisar de um dadinho. E daí, você vai precisar fazer... Ó, eu fiz escrito assim, mas eu posso até fazer mais bonitinho e publicar um post pra vocês. O nome da atividade chama-se Roll the Dice and Make a Sentence. E essa atividade, deixa eu ver. Ela é atividade lá no e-book. Acabei de derrubar... Deu... 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 Jogar tudo aqui no chão. No e-book, é atividade número 27. Voltando, fui até o fim. Cadê a atividade? Tô chegando lá. Peraí. Atividade 27. 27. Então, se o aluno... Então, você vai... Ele vai ter que jogar o dado. Tirei quatro. Quatro é... Make a double-ed question. Aí, ele vai pegar uma... Não é qualquer double-ed question. Ele vai pegar um verbo. Por exemplo, eu quero que ele faça uma double-ed question com o simple present. Então, ele vai perguntar... Where do you live? Certo? Então, aqui já... A número quatro é... Make a double-ed question. Vamos lá. Joguei o dado de novo. E tirei... A número seis. Número seis... É... Make a sentence. Vou pegar outra frase aqui. Read. I read every day. Ponto pra mim. Então, o que que é isso, gente? Cada número do dado é um tipo de frase. Então, o número um é make a question. O número dois é make a negative sentence. O número três... Make an affirmative sentence. O número quatro... Make a double-ed question. O número cinco... Make a negative question. Don't you read every day? Uma pergunta negativa. Don't you live in Brazil? A número seis é make a sentence. Repetir porque não tem tanto. Aqui, ó... Esse aqui não está... Esse eu inventei agora tarde. Esse aqui que está no e-book é de palavras. Então, falar a palavra... O que que você pode colocar? Falar a palavra, soletrar. Estou lá com os alunos bem iniciantes. Estão aprendendo. Estão aprendendo, ó. Dá pra fazer aqui com o jogo profissões. Pegou essa aqui, ó. A número um é... Falar a palavra corretamente. Ele vai pegar essa carta... O que que ele vai ter que falar? Musician. O dois... Soletrar a palavra. Vai ter que soletrar musician. M-U-S-I... Blá, blá, blá. Número três... Fazer uma pergunta. Is he a musician? Are you a musician? Quatro... Fazer uma frase afirmativa. E ele vai pegando as cartas, né? Eu estou só com o musician aqui. Mas ele vai pegando as cartas. Então, S... Tudo bem? Entenderam essa última? Que você precisa ter um índice do que você quer. Esse índice você pode colocar na lousa. Não precisa nem gastar papel. E cada dia você vai mudando. Você coloca o índice na lousa. Cada aluno tem um dadinho. Se você não tem, é só pegar. Eu vi que vocês compraram outro material que tem tabuleiro. Os nossos jogos que vem com tabuleiro, vem com dadinho. Não precisa comprar. Se quiser, faz um dado, né? Dado é fácil. E tem até, gente, vocês sabem, né? Que tem o dado online. Baixa, pega ali no... É só escrever no Google. Dado online. Pronto. Aparece um dado. Dado não é problema. E aí... É... E aí você faz o índice de acordo com o que você quiser praticar. Tudo bem? Essas são as dez atividades que vocês podem fazer com os jogos de estrutura da língua. São quase oito horas. Vocês aguentam mais meia hora? E daí eu vou falar um pouquinho do jogo profissões. Diga pra mim se a gente fica mais meia hora, gente. Tudo bem? O combinado é ficarmos até oito e meia, né? Tudo bem? Posso seguir? Escreve sim aí pra mim, pra eu saber que tá todo mundo, Iva. Tá todo mundo ligado? Sim? Aguenta um pouquinho mais? O legal é que vocês vão ficar cheios de ideias. As aulas vão ser uma delícia. Vocês vão curtir muito mais a profissão de vocês. Porque já tá pronto, né, gente? Ó, tá pronto. Não tem que sair por aí. Quando eu não tinha jogo e eu dava aula na faculdade, eu fui professora na... Em duas faculdades, né? Na FATEC e na Anhanguera. E era a coordenadora do curso de letras. E eu falava assim pros meus alunos. Se você não tem, não tinha, eu ainda não tinha feito jogos. E aí eles tinham que fazer um portfólio. Então, eles tinham que sair caçando revista e cortando profissões, pessoas. Porque eu posso não ter nada, gente. Eu posso nem ter livro. Mas, se eu tenho figuras, eu consigo dar aula. Eu consigo ensinar vocês a dar aula só com figura. Desse material aqui, tem um curso online que eu coloquei 25 maneiras de usar esse material. Então, isso aqui é riqueza. E agora, né, pra eu não cansar mais vocês, na próxima meia hora, eu vou falar... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito maneiras de você usar o material. Mas tem muito mais de você usar. Eu vi que vocês compraram, né? Essa aqui, elas são... As cartas são um pouquinho maiores, né? Então, olha, tem aqui... É um jogo da memória. Bom, primeira coisa que eu vou falar pra vocês... Vamos lá, pra eu não me perder aqui nas minhas anotações. Já vou riscar. Primeira coisa é o jogo da memória. Como eu já disse antes, o legal do jogo da memória é que eles viram a carta, né? Tô aqui, virei essa. Eu não vou virar essa de cara. Eu vou virar essa. Se você quiser, se você quiser que eles vão praticando, você fala assim... Toda vez que você virar uma carta, pra gente colocar a língua na brincadeira. Porque o legal é colocar a língua na brincadeira. Toda vez que você virar uma carta, você tem que falar, mesmo que seja errado. Então, virou isso aqui, musician. Virou isso aqui, driver. Então, ele tá falando, ele tá praticando. A gente não quer? Ó, tem que passar aqui. Aluno tem que falar. Tem que passar pelo corpo, gente. Só de imaginar que falou, não aprende. Lembra disso. Bom, essa é uma maneira. Toda vez que virar, eu peço pra que ele vá falando, pra que ele vá se acostumando com todo o vocabulário. Ele já tá aprendendo o vocabulário. Certo? Agora, agora. Quando dá match, quando ele tira a carta com o desenho e a carta escrita, aí você pode pedir que ele, ou simplesmente fale, he is a cleaner. Pronto! Fala uma frase. He is a cleaner. Tá praticando he? Porque pelo desenho é um homem. Tá praticando colocar na frase o sujeito, o verbo to be, he is a cleaner. Ou você pode pedir pra que ele faça uma frase. Is he a cleaner? Ou que ele faça uma negativa. He is a cleaner. He isn't a driver. Então, dessa maneira, o jogo da memória não é apenas um jogo da memória. Eu já coloquei língua aí. Já coloquei linguagem. Tudo bem? Tranquilo? Aí você pode... Ah, eu tô com os alunos bem começando ali. Eu quero praticar as cores. Posso praticar as cores. It is orange. It is orange. Não precisa nem falar as profissões. Eles não sabem ainda. Não tem importância. Eles vão vendo. Eles vão perceber que tem aqui. E it is red. Posso usar pra ensinar as cores. It is light green. It is green. Tudo bem? Essa é a primeira maneira de usar. A segunda é uma que eu gosto muito. Não vão dar risada aí em casa, tá? Você precisa de elástico. Tá bom? Deixa eu ver se isso aqui tá. Essa atividade chama-se guess the word. Eu adoro os pontos quando eles falam as frases corretas sobre o par. Very good. Peraí que aqui tá abrindo. Deixa eu pegar uma que não vai soltar. Ó, um elástico. E aí o colega vem e coloca aqui em mim. Eu não posso colocar. Aí o nome é guess the word on your forehead. Aí você... Eu tô com aquele aluno, tô ensinando o verbo to be bem no comecinho. E eu quero que ele aprenda só a fazer a frase is he, is she. E eu vou ter que perguntar, eu vou ter que imaginar. Por exemplo, eu sugiro fazer essa atividade depois que ele já brincou de jogo da memória. Então, ele sabe o nome das profissões, tá bom? Aí ele vai perguntar, is he a driver? No, he's not. Is she a vet? Não. Ele pode perguntar cinco vezes. Ele vai fazer cinco perguntas. Por quê? Porque são perguntas significativas. Ele tem um objetivo. Ele não tá perguntando sobre algo em vão. Ele tem o objetivo de descobrir qual que é a profissão que tá aqui. Essa é uma maneira de você brincar. Qual que é a outra? A outra, se eles já estão... Se eles já sabem fazer perguntas, né? O colega coloca aqui. E daí eu vou fazer... Eu vou fazer yes or no questions. Pra adivinhar. Does this person stand all day? Does this person sit all day? Does this person work in a school? Does this person work at night? Então, é claro que ele já... Nesse caso, ele já tem que ter uma estrutura pra que ele adivinhe qual que é a palavra que tá aqui. Tudo bem? O que vocês acharam do... Guess the word on your forehead. Dá pra fazer? Tem a... Eu sempre trago uma versão mais simples, né? Que é... Is he... Is he a cleaner? Is he a firefighter? Is he a computer programmer? E aí, a versão... Um pouquinho mais difícil, que ele tem que saber a estrutura. Does he stand all day? Does he work in a bank? E aí, eu vou ter que saber um pouquinho mais de verbos. E os alunos adoram, né, gente? Eu gostava muito de... Os meus alunos gostavam muito. Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. É... Então... Tá. Essa é... Guess the word? É... Se, por exemplo, eu não quero fazer com elástico. Tá? Eu posso fazer diferente. Sem o elástico. Eu pego uma carta... E vou falar assim... I am thinking... I am thinking in a profession. I am thinking of a profession. Aí, ele vai ter que adivinhar qual que eu tô pensando. Qual que tá aqui na minha mão. Tá? É uma outra versão. Se não tiver o elástico. Mas eu acho... Essas coisas que a gente traz... Faz com que o aluno esqueça um pouquinho. Que é aula de inglês. E... Fique à vontade. Fique mais à vontade pra aprender. Tá? Então... Lembra que eu falei lá do Punch Award? Punch Award tá na minha lista. Dá pra... É... Dá pra... Pra fazer o Punch Award com as profissões também. Eu só preciso de um copo um pouquinho maior, né? É o... Aqui, ó. Tem que ser um copinho um pouquinho maior pra que ele caiba. Então... Vocês vão ver que dá pra fazer... É... Né? Tem um número que eu não sei se é limitado ou ilimitado de... De atividades. E vocês podem ir intercalando, né? Com os jogos. Né? Eu acredito que tem umas 20 aí que dá pra gente... Então... Punch Award dá pra fazer com quase todos os jogos. Que mais? Ah! Esse aqui eu amo! Cês têm isso aqui? Cês têm Matamosca aí, né? Em Mongaguá? É... Como é que cê vai brincar com Matamosca? Matamosca dá pra... É... Em inglês é Fly Swatter, né? Eu adoro as brincadeiras com Fly Swatter. Você pode, por exemplo, colocar só as cartas... Tem Matamosca aí, né? Qualquer loja que vende... É... Que vende produto da China tem Matamosca, né, gente? Cês sabem que agora o Matamosca subiu de preço. Porque é plástico, né? Tudo que é derivado... Tudo que é derivado do petróleo, subiu de preço. Mas era... Era... Eu não me lembro de ter visto esse Matamosca. Então... Aí... Deixa eu contar a história. Quando os meus filhos... O meu filho mais velho hoje tem 25 anos... E o mais novo tem 23 anos... E quando eles eram pequenos... Eu gostava muito de brincar com eles. E eles eram loucos... E são até hoje, com 20 e poucos anos... Loucos por Pokémon. E tinha um joguinho... Não sei se algum de vocês vai lembrar... Não, não vem no kit, não. Não vem no kit. É... Tem um joguinho que se chamava Poketapa. Então tinha aquele monte de Pokémon... E a gente colocava um monte de Pokémon na mesa... E tinha uma mãozinha... Que tinha uma ventosa aqui... E ela grudava... Na carta. E eu gostava muito de brincar de Poketapa com eles. E... Porque a gente... Falava o nome lá... Charmander! E tinha que pegar o... Achar o Charmander, né? Era um bom treino pros olhos. E agora o que você vai fazer? Você pode colocar numa mesa... Ou na sua mesa... Eu vou ensinar... Pokémon é vida! É... Eu vou ensinar duas maneiras... De brincar com o jogo. Se você tiver... Eu não sei... Provavelmente a classe de vocês não é pequena... Mas se você tiver uma classe pequena... Você vai fazer... Você tem um... Um Fly Flutter pra cada um. Certo? E aí você... Eles vão ficar em volta da mesa... A ideia é... Coloca aqui... Pra que não trapaceiem... E aí você vai colocar... Todas as cartas... Com os desenhos... Na mesa. E aí você vai ficar com as cartas escritas... E você vai lendo... E aí quem... Tiver uma boa coordenação... Acertou! É legal... Porque acertou! Eu já tive aluno... Que quis enfiar o... O Fly Flutter por baixo... E daí é legal... Gente... Quando alguém quer trapacear... Porque os outros... Não permitem... Né? Lembra que tá tendo... Tem competição... Vai ter prêmio... Então ninguém deixa o outro... Passar... Passar a perna nele... E aí você pode pedir... Pra quem acertou... Pra que ele fale... A profissão... Risa... Com a frase... Risa Computer Programmer... E pronto... Né? Então ele ouviu a profissão... Computer Programmer... Ele acertou... E daí ele falou uma frase... Então... É... Esse Fly Swatter... Também é uma coisa bem legal de ter... Aí vocês vão ver que quando eu for falar... Por exemplo... Desse aqui... Dos verbos irregulares... Eu posso brincar com o Fly Swatter... Esse aqui... O jogo do Simple Past... Que vem com 16 verbos... É... No passado... Eu posso colocar os verbos... Na... Na mesa... E daí os alunos... É... Também... Eu vou falando o passado... Ou o presente... E eles vão acertando... Bom... Agora se você tem uma classe grande... E você... Aí você precisa de pelo menos... Dois Fly Swatters... Aí você vai fazer... Dividir a classe em dois times... Cada hora você chama um time... Eles colocam um componente do time... Ele vai até lá... Você chama... Ele bate... Acertou... Quem acertou... Marca o ponto... E vai para o fim da fila... Tá bom? Dá para fazer então... Só com dois... E aí... Gostaram do Fly Swatter? É claro que se você tiver... É... Se você quiser complicar a coisa... Deixar um pouquinho mais difícil... Ao invés de falar... Computer Programmer... O que você pode fazer? Você pode soletrar... Aí ele vai ter que ouvir você soletrando... Processar aqui o que é... E acertar... Quer deixar um pouquinho mais difícil? É... Você pode falar a definição... Da profissão... Por exemplo... É... É... Outros jogos... É... De... De... De vocabulário... Então o Fly Swatter... Você pode usar... Com qualquer jogo de vocabulário... Tudo bem? Tô vendo aí... Gostei bastante... Cool... O Fly Swatter é... É vida, né gente? É muito gostoso... É uma atividade... Muito legal... Fly Swatter... Deu... O que mais? Eu também posso... Ótimas ideias... Que bom, né gente? Vamos ensinar inglês pra esse povo, né? Porque... Eu não sei se você sabe... Mas o British Council... Tem dados... De que... No Brasil... Apenas... É... Menos de 5%... Da população... Fala inglês fluentemente... Aliás... 1% fala inglês fluentemente... E até 5%... Só... Consegue se comunicar... Em inglês... É triste, né? Então... A nossa geração de professores... É... Tem esses recursos... E aí a gente pode ensinar com prazer... Prazer, né Suzana? E os alunos aprenderem com prazer também, né? Seria muito legal... Se daqui a 10 anos... Fosse feito de novo... É... Essa pesquisa... E aí a gente vê... Que mudou... Que tem um número... Mais expressivo... De pessoas... É... Falando inglês fluentemente... A gente sabe que... Quem fala inglês fluentemente... Tem muitas oportunidades... É... Né? De crescer... De ter um salário melhor... Né? Você sabe que quem fala inglês... As mesmas profissões... Que... Que falam inglês... E não... A pessoa que fala inglês... Tem chance de ganhar até... 50% a mais... Do que quem não fala... Então... Vamos ajudar essas pessoas... A melhorar... Melhorarem... A condição financeira... Também, né? Bom... Então... Eu acho que eu falei... É... Que mais que dá pra fazer... Já falo... Ó... De profissões... Dá pra fazer aquele... Guess the word on your forehead... Né? Que tem um elástico... Dá pra fazer o tic-tac-toe... Jogo da velha... Com esse... Ó... Então... Tem um... Tem um material desse aqui... De jogo da velha... Vocês vão poder usar... Com qualquer jogo de vocabulário... É... Que mais? Com o Flyswatter... Com o Punch Award... Com aquele... I am thinking of a profession... Eu vou pensar... E a pessoa vai perguntar... Jogo da memória... Dá pra brincar também com o Spin... Com o Spinner... Ah... E dá pra fazer quiz... Outra coisa... Que é bom ter... Ou de alguma maneira... Um apito... Arruma alguma coisa aí na escola... É o sino... Se vocês verem... Outra coisa... Que eu quero recomendar... Leiam... O manual... Porque no manual... Esse manual... Gente... Eu fiz com muito carinho... Então façam favor de ler... E tem um... Tem muita coisa pronta... Pra vocês aí... Ah... Eu quero fazer uma quiz... Como é que eu... Eu costumo usar mímicas... Nas profissões... Ótimo... Ó... Ele pode pegar um cartão... Pegou o cartão... Né, Ivan? É... Pegou o cartão... Vai lá... Faz a mímica... Ganhou... Não ganhou... Né... Pode fazer também... Com os cartões... Agora... Aqui ó... Eu tô com o jogo... Eu tô com a... Com as instruções... Do jogo profissões... Aqui já tem o material... Pra quiz... Prontinho... Você não precisa nem parar... Pra pensar... Tem vários... Viu... De food and drink... Também já tem o material... Pra fazer quiz... É... No... Nas instruções... O que que tá escrito aqui? Olha as perguntas... Então... Como é que é o quiz? Você pode... Dividir a classe... Em duas... Dois times... Coloca o sino... Na sua mesa... Você vai ler a frase... Quem tocar o sino primeiro... Responde... Se ele tiver errado... O outro ganha o direito de responder... Que perguntas que você pode fazer? Quem... Quem te ensina na escola? Teacher... Quem construa casas? Engineer... Quem conduz a carro ou a carro? A driver... Então... Olha só... Tem já aqui... Em forma de... Perguntas... Pra você... É... Fazer quiz... Não contente em ter uma forma... Tem dois tipos de quiz aqui... Prontinho pra vocês... Se você quiser... Essa aqui é um quiz bem fácil... Né? Esse primeiro que eu acabei de ler... É bem... Who sings in concerts? Singer... Who cuts hair? Hairdresser... Bem straight to the point... Né, gente? Bem direto... Agora... Se eu quero... Fazer um quiz... Mais... Difícil... Mais aberto... Ou se eu quero que eles usem... A terceira pessoa... Respondendo com verbos... Aí é esse outro quiz aqui... Que pergunta... What does a teacher do? A teacher teaches... Trava a língua... What does an engineer do? An engineer builds houses... What does a waitress do? A waitress serves people... Então... Tem... É... Essa maneira de usar também... Tudo bem? Gostaram do quiz? Agora eu vou falar de uma outra maneira... Tá ensinando o... Alfabeto... Tá lá no comecinho... Dá pra usar o jogo das profissões? Dá... Você pode fazer assim... Ó... Eu mostro a carta pro meu colega... Tô trabalhando em pares... Mostro a carta... E pergunto... How do you spell photographer? Isso aqui, ó... Eu tô aqui com o photographer... E aí o meu colega vai soletrar... E eu vou... Observar aqui... Se está... Correto... Ou não... Tudo bem? Dá pra fazer... Essa brincadeira... É... Isso também dá pra fazer com qualquer outro... Jogo, né? De... 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 Vocabulário... How do you spell? E o legal é ensiná-los... Assim... Porque eu mostro pra você... O que eu tenho... E aí... Eu fico com a palavra correta... Aqui... Tá bom? É... Outra coisa... Se vocês... Querem ensinar... Estão com o jogo das profissões... E aí... Você... Pode fazer uma atividade em grupo... É... Uma atividade em grupo... E você pode perguntar assim... Por exemplo... Como seria... What's the daily routine... Of a singer? Aí... O que o aluno vai ter que fazer? Ele... Você vai dar alguns minutos... E ele vai escrever... Tudo o que o singer faz... Ele vai imaginar a rotina... E depois ele conta pra classe... Como é que foi essa rotina... Qual que é... What's the daily routine... Of a photographer? Você dá um... Dois minutos... Ele tem que escrever o que faz... E aí... Compartilhar... Outra atividade que dá pra você fazer... Uma competição de classe... What... What equipment... Do they need... Aí eles tem que ter vocabulário pra isso... Você vai perguntar... Qual equipamento que cada profissão... Precisa... E aí... Eles vão... Dar alguns minutinhos... E eles vão escrever... Depois você... Corrige com toda a classe... Certo? É... O que mais que dá pra fazer? E aqui tem mímica também... Que alguém já falou... Que você pode... Adivinhar... As profissões... Através... É... Da mímica... É... Se você... Por exemplo... Mais uma dica... É... Quer que o seu aluno pratique... A terceira pessoa... What does he do? He takes pictures... What does he do? He sings... What does he do? He cleans... Places... Então... É uma maneira bem gostosa também... Né? De... Você pode até fazer... Um quiz... What does he do? E aí... Ele... Tem que... É... Responder... Dessa maneira... É... Eu acho que por hoje... Seria isso... Eu queria um feedback... Aí de vocês... Se ficou alguma dúvida... O que que vocês... Me dizem... São 8h20 aqui... E aí... Eu queria que vocês falassem... Se ficou alguma dúvida... Se vocês já estão usando... Se tá sendo fácil... De usar... Conta aí pra mim... Escreve aí pra mim... Pra eu saber... Como é que tá... Maravilhosa... Obrigada... Acho que tem um formulário aí... Pra vocês responderem... Né? Obrigada... Gabi... Gostou... Que bom... Foi ótimo... Que bom... Então lembrem... Né? Que tem o ebook também... É só você ir lá no site... Muito legal... Os cards são bem versáteis... Então gente... Isso... Né? Felipe... Você... Não vai... Não vai usar só pra ensinar profissões... Você pode usar pra ensinar... Uma variedade muito grande de coisas... Muito bom... Obrigada... E... Foi maravilhoso... Que bom... Que bom que vocês... Muito bom... Ótimas dicas... É isso gente... Agora ir pra sala de aula... É... Foi uma conquista gigante... Pra nossa rede... Parabéns pra prefeitura... De Mongaguá... Que legal... Né? Muito legal... Parabéns... Para as professoras... Eu não sei... Nem quem são as professoras... Que levaram os jogos... Play to Learn... Aí pra Mongaguá... Mas sou muito grata... E tenho certeza que os alunos também... Foi muito legal... Walter... Foi ótimo... Parabéns... Muito bom... Que ótimo... É... Eu vou... Agora então... Já usamos os quebra-cabeças... Nos primeiros e segundos anos... Olha que legal... É... Encontro maravilhoso... Que gostoso... Eu gostei também... De estar com vocês... Muito bom... É... Eu acho que daí... Vamos fazer mais um encontro... Né? Pra eu falar um pouquinho mais... Boa noite... Muito bom... Esses cards... Dá... Pra explicar... Explorar... Dá pra explorar... Né? Parabéns... Obrigado... Parabéns... Obrigada... É... Eu vou tentar salvar essa live aqui... E depois... É... Subir ela no IGTV... E no YouTube... Sua apresentação nos seduziu... Que bom... É isso aí... Né, gente? É... Ensinar inglês... Pode... Deve ser divertido pra gente também... Né? Porque a nossa saúde... É... Tem que ser... Wonderful... A nossa saúde mental... Tem que ficar boa também... Né? Adorei... Parabéns... Obrigada... Gente... Então... Pra ficar salvo... Né? Se vocês precisarem rever... E lá no nosso site... Tem o ebook... Depois... Então... Eu vou combinar com a... É Ariane... Né? É... Combinar com a Ari... Teremos outro encontro... Sim... E aí a gente vai combinar outra data... Tá bom? Eu vou gravar... Vou tentar baixar essa live sim... E aí no outro eu vou falar daqueles... Dos jogos de tabuleiro... Que dá pra explorar... Muita coisa também... Muita coisa é parecida com isso... Mas dá pra gente fazer... Outras coisas... Inclusive projetos... Inclusive tem um projeto bem legal... É... Tem uma live que eu já fiz... Só sobre o jogo dos animais... Como ensinar pras crianças... Com musiquinha... E eu coloco uma musiquinha lá... Amei... Espero o próximo... Sim... Sim... Então a gente vai conversando... Eu vou encerrar aqui a live... Agradeço muito... A participação de vocês... E qualquer dúvida... Tô sempre aqui... Tá gente? Manda perguntas... Que... Eu respondo... Com o maior prazer... Muito obrigada... Obrigada Ariane... Obrigada a todos... Respondo... É que vocês tem o formulário aí... Então eu vou encerrar aqui a live... Tá bom gente? Boa noite... Muito obrigada... Obrigado.